Olá, meu querido paroquiano virtual, hoje eu tenho uma surpresa para você. Então, todos os domingos, como você deve estar sabendo, eu celebro aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte, e após a Santa Missa, eu faço uma catequese para os fietes. A surpresa é que, a partir de hoje, eu vou transmitir essa catequese, vou publicar essa catequese aqui no YouTube, para que você que mora longe, que é meu paroquiano virtual, também possa participar. Então, desde já, deixe seu joinha, coloque aqui nos comentários o que você achou dessa ideia. Porque pela catequese, vem a fé. Então, a fé brota do ensinamento da pregação. Então, como é que a pessoa vai para os sacramentos se ela não tem fé? Então, primeiro, ela brota a fé no coração, e daí ela vai com piedade para os sacramentos. Porém, eu queria fazer uma ressalva muito importante. É uma coisa que eu tenho muito no coração para a nossa catequese daqui. Se vocês pegarem A Imitação de Cristo, que é o livro que todos devem ter e todos os dias ler A Imitação de Cristo, logo no início da Imitação de Cristo, peço até que vocês releiam esse iniciozinho, o autor vai falar sobre a soberba do conhecimento. É uma tentação muito grande e a gente tem que ter muito cuidado. Achar que eu alcanço a fé pelos livros, por saber muitas coisas, saber teologia, saber livros complicados, saber filosofia. Cuidado! Isso pode gerar um orgulho espiritual, um orgulho intelectual. E o orgulho é a porta do inferno. Vou ser mais claro com vocês. Eu observo, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não estou errado. A maior tentação dos conservadores do Brasil é o orgulho. E principalmente a soberba intelectual. Achar que sabem mais do que os padres, quererem saber mais do que os padres, não se submeterem aos sacerdotes na questão que é o munos do sacerdote que é ensinar. Ensinar, santificar e governar. Então, essa soberba de se achar melhor do que os outros, porque a gente sabe mais do que os outros. Saber não leva para o céu. Muito pelo contrário. O que leva para o céu é a humildade. Então, o contrário da porta do inferno. Se a porta do inferno é o orgulho, a porta do céu é a humildade. E aquela senhorinha humilde, que lava roupa lá no interior, que só sabe rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e as orações decoradas de criança, às vezes vai... é muito mais santa do que a gente que sabe decorado, sabe-se lá quantos livros, já lemos não sabe lá quantas coisas. Não estou sendo contra a instrução, porque eu estou fazendo uma instrução. Então, como é que você é contra a instrução se eu estou fazendo a instrução? É com qual espírito a gente acolhe a instrução? É o espírito de humildade. Então, não é o saber que me santifica. O que me santifica é Nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que age no coração humilde. A graça de Deus age no coração humilde. Deus resiste aos soberbos. A soberba nos torna impermeáveis à graça de Deus. A graça de Deus age nos humildes. E a humildade de saber que mesmo eu sabendo muito, mesmo eu estudando muito, mesmo eu tendo muito conhecimento, eu sou um nada diante de Deus. E principalmente diante da igreja também. O meu conhecimento é submisso à igreja. Submisso à santa igreja. Partimos desse princípio. E eu posso voltar sobre ele outras vezes. Então, nessa introdução que eu queria... Então, quase que acabei, né? Na verdade, isso era o mais importante. Se isso aqui ficou bem claro, não precisamos falar mais muita coisa. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a salvação. Eu falava que a salvação não vem pelo conhecimento científico, teológico, filosófico, de forma alguma. A salvação vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a confiança em Deus, a graça de Deus. E esta fé que me faz corresponder às obras, com obras, aliás, né? A gratidão com obras, essa correspondência da graça de Deus. É, nós somos pecadores. Nós, diz São Paulo lá na carta aos Gálatas. Quando ainda éramos pecadores, Cristo nos amou e morreu por nós. Quando não éramos justos, está lá em Gálatas... Gálatas não, Romanos... Romanos 8. Sou crente não, não sei. Romanos... Sou crente, né? Eu era um protestante, né? Mas em Romanos 8, né? Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E o fato de sermos pecadores, o fato de termos a herança do pecado original, e termos dentro de nós a concupiscência, nos faz já por nós mesmos... Entenda o que eu vou explicar agora. Por nós mesmos, já estamos condenados. Como um carro na ladeira, uma bicicleta na ladeira. Um corpo que está descendo, tá? Então a lei da gravidade vai me levar para baixo. Não adianta. Ou eu freio, ou eu acelero, ou então eu desço. Então, sem a graça de Deus, Eu não sou neutro. Não estou neutro. Eu estou caindo. Estou caindo para o abismo. Então o meu esforço é deixar que Cristo me alcance para que Ele me salve, para que Ele me leve para o céu. Então ir para o céu é um esforço meu de corresponder com a graça de Deus. Quem me salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que me salvo. Estou salvo. Nada disso. Quem me salva é nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça que Ele me salva. E a porta que eu dou a esta graça é a fé. Então pela fé eu creio em Cristo e eu estendo a minha mão para Ele e seguro na mão dEle. E Ele vai me salvando. Porém, esta salvação conquistada na cruz, de uma vez por todas, ela vai também necessitar do meu sim. Nosso Senhor não nos salva sem a nossa colaboração. A gente vai para o inferno sem fazer nada, mas para o céu a gente tem que fazer alguma coisa. É engraçado aquela... Vocês já escutaram, eu já escutei muito aquele negócio. Ah, fulano não vai para a igreja, não reza, mas é uma pessoa boa, Deus vai salvar. Vai não. Sinto muito. Quer dizer, pelo menos, pela lógica não. Pode ter um caminho misterioso lá no último instante da vida, não sei, né? Não sei. Mas pela lógica não. Então, é preciso a minha colaboração com a graça de Deus. Não basta crer com a cabeça, não é um sentimento a fé. É um ato concreto. Um ato concreto. Como é que esta salvação nos atinge? Esta salvação que Cristo conquistou para mim, para cada um de nós, na cruz e ressurreição, ela vem, em primeiro lugar, pela fé, eu creio em nosso Senhor, eu creio em tudo, o que nosso Senhor ensinou, mas o que Cristo ensinou, precisa chegar até mim. Então, como é que isso chega até mim? Qual é a garantia que eu tenho de que a palavra de Jesus, o ensinamento de Cristo, e a salvação de Cristo, vai chegar até mim? Nosso Senhor tinha que deixar alguma garantia, porque se Ele não deixasse uma garantia, eu ia ficar à mercê de mim mesmo. Qual é a garantia de que a mensagem de Cristo, e a graça da cruz, da salvação, chegue até mim? A garantia, Jesus deixou, é a sua igreja, e a igreja de Cristo, não a igreja que não está nunca nas mãos dos homens, porque se estivesse nas mãos dos homens, é uma tragédia isso. Como é que Jesus iria deixar para a inteligência humana, se a inteligência humana é fraca, para a sabedoria humana, se a sabedoria humana é imperfeita, infinitamente imperfeita, nós somos infinitamente fracos, vamos dizer assim, em comparação com Deus, então é óbvio que é necessário que haja uma instituição divina desta transmissão da fé, é necessário que haja uma instituição divina desta fé, para que eu tenha certeza de que a fé que eu tenho hoje é a mesma fé dos apóstolos, então esta fé não pode estar na mão dos homens nem em livros, esta fé tem que estar em uma palavra do próprio Cristo, e qual é a palavra do próprio Cristo? Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16, não sou crente mas eu sei algumas coisas, vai ser 18, vou ser mais específico, então, o testemunho dos apóstolos e a permanência da igreja até o fim dos tempos é uma garantia garantia necessária para a nossa salvação, não se salva sem a igreja, a igreja é o local da salvação, não são os pobres da favela, nem são os livros das bibliotecas, tá, então nem é TL, lá, os pobres da favela, ah, eu encontro a salvação aqui com os povos, aham, não, vai para a favela ver a santidade que tem lá, vai lá, né, tem a degradação humana tanto lá quanto lá no Congresso Nacional, são dois tipos da mesma miséria, né, o pecado, então, é na Santa Igreja, na verdade, transmitida pelos apóstolos e continuada, porque, veja bem, não é só a fé dos apóstolos, a garantia de Cristo também é a continuação da fé dos apóstolos, porque se ficasse lá ia cair no mesmo problema, como é que eu vou saber interpretar o que os apóstolos disseram, vou pegar a Bíblia e vou ler assim, e aí cada um interpreta, né, a doutrina herética de Lutero e todo mundo, até hoje, é essa, cada um pega a Bíblia e interpreta, ou seja, vem para a mercê da minha cabeça, meu Deus do céu, se depender da minha cabeça, estamos perdidos, então, vamos se dissolver em 30 mil seitas, é o que aconteceu, né, ficar à mercê da inteligência humana, então, não é a mercê da inteligência humana, é a graça de Deus agindo na igreja, então, esta fé nos é transmitida e chega até hoje intacta, é o que o catecismo chama de depositum fidei, o depósito da fé, está lá nas primeiras páginas do catecismo, estou falando do catecismo novo, amarelinho, né, o depósito da fé, a missão da igreja é conservar o depósito da fé e ela faz isso pela graça do Espírito Santo, ela não faz isso pelo estudo, pelo conhecimento ou pela virtude humana, olha que bonito, não é pela virtude humana, mas pela graça do Espírito Santo, de modo que até mesmo um bispo pecador, um papa pecador, que são todos, né, uns mais santos, outros menos, mas todos eles se confessam, a gente chama de santo padre, mas ele se confessa, né, e nós padres também, né, nós nos confessamos, graças a Deus, se não fosse, ah, de mim, se não fosse os padres, né, eu não estaria aqui, eu preciso me confessar, né, preciso confessar os meus pecados, então, mas não é pela virtude, porém, a virtude, ela, digamos que, testifica mais, a veracidade da doutrina, não é isso que garante, não são só os virtuosos que transmitem a fé, é a fidelidade, a, o que a igreja ensina, tá, e a assistência do Espírito Santo, ficou claro isso aqui? Agora, em algumas pessoas, extremamente virtuosas, a virtude heróica, é quando unida a sã doutrina, aí, se torna um negócio maravilhoso, e a igreja reconhece, alguns grandes santos, como doutores, São Tomás de Aquino, por exemplo, né, então, são os doutores da igreja, não porque eles estudaram muito, porque tem, tem doutor da igreja que não estudou muito, por exemplo, as santas doutoras, tem, tem mulher doutora também, não, não, Santa Terezinha também, Jesus, não estudaram muito, Santa Catarina, você era analfabeta, não era? Analfabeta, olha como é interessante, é a fidelidade, e a docilidade ao Espírito Santo, na transmissão profunda e fiel, do ensinamento da igreja, então, até Santa Catarina de Sena, muito bem lembrado, que era analfabeta, é doutora da igreja, não é bonito isso? Dá para a gente meditar bastante com isso, essa transmissão da fé que nos vem, então, está claro isso que eu estou falando? Então, a salvação, é um dom, de Deus, que, nos, vem, através, da graça de Cristo, que Ele conquistou para nós na cruz, presente, na Santa Igreja, na Santa Igreja Católica, pela fé, onde nós, aderimos, nós, cremos, e, esta fé, nos leva a fazer atos de fé, não é só uma coisa psicológica, emocional, emotiva, com o pessoal, aquela pessoa tem tanta fé, todo dia 13, ela vai para a missa, eu tinha, eu fui paroco, lá, numa paróquia, lá no Nordeste, paróquia moderna, e aí, eu tinha, eu tinha essa devoção do dia 13, todo dia 13, eu dava um carão, não pode comungar quem assiste missa, só dia 13, o pessoal ficava com raiva, teve gente que foi me agredir na sacristia, teve gente que ficou chorando, chegou ao ponto, eu não aguentei mais vir para cá, porque não dá mais, porque ou eu mato eles, ou eles me matam, então, já criei pedra nos rins, eu vou para lá para tirar as pedras, porque não dá, enfim, precisa de muita santidade, eu não tinha essa santidade toda, mas então, essa fé, às vezes, muito, que não é a fé da salvação, aquela fé assim, emotiva, ai, Nossa Senhora, todo dia 13 eu vou na missa, mas só isso, não vai mais nada, nada, só isso, eu acho que isso vai resolver, essa vida, então, primeiro ponto, esta fé, esta adesão, e outra coisa também, a adesão seletiva, o que é a adesão seletiva? essa daí eu tenho muita raiva, isso aqui eu acho que vou colocar no meu túmulo, tanto que eu falo, é aquela fé, que não é católica, é a fé do mas, mas, como é? M.A.S. é assim, eu creio, mas, eu sou contra o aborto, mas, dá vontade de se desganar, mas o que? vai para o quinto dos infernos, diabo, não tem mas não, eu sou contra o aborto, ponto, 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 não, 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 ponto, entendeu? Ah, eu creio, eu creio na igreja, eu sou católico, mas, mas o que? Pelo amor de Deus, não tem mais coisa nenhuma, né? Eu creio em tudo, T, D, O, que ensina a Santa Igreja Católica, tudo, aquilo que a Igreja Católica definiu como fé, pode ter alguma coisa que nós cremos, por tradição, que a Igreja não definiu como fé ainda, né? Ou coisas que vão surgindo com o tempo, a Igreja vai dando resposta de acordo com o que o tempo vai surgindo, por exemplo, os anticoncepcionais, onde está na Bíblia, senhor protestante? Não tem, né? Porque na Bíblia não tem tudo, não dá para ter, você não lê lá o último capítulo do Evangelho de São João, que não tem tudo na Bíblia? Lá está escrito, a própria Bíblia diz que ela não tem tudo. E aí vai surgindo problemas e a Igreja vai dando respostas, então o Papa Paulo VI deu uma resposta definitiva, os anticoncepcionais são imorais, um católico não pode usar anticoncepcional, ponto, não, mais não, ponto, final, ponto, não tem mais. A outra questão, que não se colocava, acho que se passou, sei lá, 20 séculos sem se colocar essa questão, porque era tão óbvio, sacerdote, um outro Cristo, Cristo é homem, sacerdote é homem, ponto. Uma raiz, né, o modernismo assim, borbulhando, feito uma, panela de projeção, querendo explodir, né, então, aquelas contestações feministas, aí, por que que mulher não é padre, não é padre, então, o Papa João Paulo II fechou a questão, não pode, porque Cristo escolheu assim, ponto, final, da mesma forma que a hoxa não pode ser de tapioca, porque a matéria da hoxa é trigo, farinha de trigo, né, então, isso não diz que tapioca não é bom, que tapioca é uma delícia, eu como todo dia, eu sou cearense, tapioca é muito bom, não tem glúteo, viu gente, senhoras, super saudável, mas não dá para celebrar mesmo com tapioca, porque Cristo não escolheu tapioca, então, mesma coisa, sacerdote, é, Cristo escolheu os homens, então pronto, dá outro curso isso aqui, né, mas, eu creio sem mas, não tenho, eu não tenho opinião, não tenho, ah, na minha opinião, você não tem opinião, então, eu creio em tudo que ensina a Santa Igreja, e se por acaso, em alguma coisa que não existe definição, em algum momento a Igreja definia diferente, eu mudo, para crer o que a Igreja acredita, como por exemplo, já houve, né, a Assunção de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, foram dogmas, haviam teólogos que não acreditavam, antes do dogma, haviam, o que era uma coisa, bababá, como é que é isso, como é que não é, né, mas quando a Igreja, pegando, tudo que ela pode pegar, né, o senso filha, trará, enfim, o processo é longo, quando a Igreja diz, a Virgem Maria é Imaculada, concebida sem pecado, pronto, automaticamente, todos os teólogos, todos os católicos mudaram, quem, se tinha alguém que não pensava assim, mudou, e se não mudou, foi ser crente, protestante, né, herege, a partir daquele momento se tornou herege, a Assunção de Nossa Senhora é a mesma coisa, quando o Papa definiu o dogma, né, 1950, se não me engano, foi? Eu sou muito bom de data, pronto, Nossa Senhora subiu ao céu, ponto, eu crio, né, então, primeiro ponto, esta fé incondicional em tudo que ensina a Santa Igreja Católica, sem mais, eu creio porque a Igreja me ensina, porque a Igreja me ensina, eu creio, então, esta fé que é uma graça de Deus, que nos vem como uma fé incipiente, já antes do batismo, o pagão já começa a ter fé, né, na evangelização, ele começa a ter aqueles movimentos da fé, a alma dele já começa a perceber a fé, e depois no batismo, essa fé é derramada como um dom em nós, mas, não é somente, repito, né, não é somente a fé, mesmo a fé verdadeira, é preciso que eu participe da redenção, né, que eu participe, de modo concreto, da redenção de Cristo, de Cristo que se encarnou, morreu e ressuscitou por nós, então, de que forma, na Santa Igreja Católica, de onde eu recebo a fé, eu participo dessa redenção? Através dos sacramentos, então, os sacramentos instituídos por Cristo, são o meio pelo qual eu recebo a graça da salvação, então, a começar pelo batismo, certo? Então, o batismo, e todos os outros sacramentos, são os meios pelo qual aquela graça, acontecida, aquele evento, a cruz e a ressurreição, ocorrido em um momento histórico, em um local específico, por causa da humanidade, Deus se fez carne, se encarnou, então, na medida que Ele se faz homem, Ele precisa estar no tempo e no espaço, presente num lugar, lá na Galiléia, lá em Belém, lá em Jerusalém, e num tempo, dois mil e dezoito anos atrás, mais ou menos, então, num tempo e no espaço, mas eu estou no ano 2018, em Belo Horizonte, no Brasil, que foi descoberto só há 500 anos atrás, e aí? Aí, é que esta graça concreta, ela vem até mim, através dos sacramentos da igreja, então, os sacramentos da igreja, que instituídos por Cristo, são o meio desta salvação me atingir, e de modo concreto, não psicológico, tá? Então, o sacramento sempre tem uma matéria, a água, o pão, o vinho, os meus pecados, na confissão, né? Os noivos, então, existe uma matéria, então, vem até nós, essa, essa graça de Deus, através, dos sacramentos instituídos por Cristo, então, através dos sacramentos, eu participo no tempo, no hoje, e no lugar, aqui, daquela graça, alcançada por mim, na Santa Cruz, na morte, e na ressurreição de Cristo, para isso, nosso Senhor instituiu a Santa Igreja, para isso, nosso Senhor instituiu o sacerdócio, e o sacerdócio. Então, voltando, o sacerdócio, que é outro sacramento, foi instituído por Cristo, para que o bispo, que é o sacerdote por excelência, nós somos padres, nós somos os colaboradores do bispo, junto com os diáconos também, que são colaboradores, ele possa ser esse instrumento, ele possa ser esse instrumento, esse outro Cristo, né? Essa presença de Jesus, no meio do seu povo, essa presença de Cristo, que me ensina a verdade, então, munos de ensinar, a presença de Cristo, vivo, que me santifica, e me santifica através dos sacramentos, então, munos de santificar, e a presença de Cristo, que me governa, tem autoridade, então, esses triples simunos, que chamam, essas três, vamos falar assim, funções, que estão de modo pleno, na pessoa do bispo, e de modo universal, na pessoa do Papa, mas de modo pleno, para o seu povo, na pessoa do bispo, e nós sacerdotes, fiéis aos nossos pastores, aos nossos bispos, nós participamos, deste mesmo, munos, essa presença, de Cristo, que santifica, ah, o padre é tão santo, o padre é tão santo, que ele passa, a gente fica assim, ah, não, não mesmo, santifica através dos sacramentos, cada vez que eu dou, a Santíssima Eucaristia, que eu dou a absolvição, então, é assim, que o santo, só assim, claro que se pudesse unir, como santo curador, a santidade de vida, é o ideal, é o que a gente tem que fazer, né, mas não depende, isso é bonito também, então, a validade do sacramento, não depende da santidade do ministro, o padre pode estar em pecado mortal, mas a missa tem o mesmo valor, a confissão vale do mesmo jeito, então, não depende, e na medida que ele ensina, o que a igreja ensina, não a opinião dele, porque tem muito padre, que tem um mas também, vão pagar por isso, e muito mais caro, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, então, se o fiel leigo, perde a salvação, se vier com esse mas, imagine, as profundezas dos infernos, se for um padre, vou ficar só no padre, não vou nem mais para frente, mas, na medida que nós ensinamos, o que a igreja ensina, exercemos também, essa missão, de Jesus, do Cristo, e, ao mesmo tempo, essa, na nossa, ordenação, dos sacerdotes, se diz, autoridade discreta, se discreta, é assim, calma, não pisa muito, porque a autoridade máxima, obviamente, é do senhor bispo, sempre está com ele, e aí, gostou da catequese? Então, não deixe de curtir, não deixe de colocar, nos comentários, aqui embaixo, as suas dúvidas, as suas sugestões, de temas, participe junto com a gente, e caso você esteja aqui, em Belo Horizonte, ou esteja de passagem, então, venha participar conosco, da Santa Missa, e da catequese, junto com os nossos fiéis, aqui, da Missa Tridentina, de Belo Horizonte, eu vou deixar, na descrição do vídeo, o horário, o endereço, para que você possa, participar com a gente, caso você tenha, esta oportunidade, então, Deus te abençoe, você, e a toda a sua família, louvado seja nosso, seu Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.